E aí galera, beleza? Core de terça-feira, primeiro movimento, Ground Overhead, eu quero que vocês façam um pouquinho mais lento e snatch direto lá pra cima, tá? Não quero que passe pelo ombro. Voltou, encosta lá no chão, joga o peso lá pra cima, beleza? Segundo movimento, vocês vão entrar em posição de hold, perna direita à frente, land, desculpa, overhead, hold lá pra cima, vai segurar um minuto nessa posição. Volta, troca de perna, segura mais um minuto com a perna esquerda na frente. Vai funcionar da seguinte maneira, vocês vão fazer 15 Ground Overheads, depois vai segurar um minuto de land, perna direita à frente, um minuto de land, perna esquerda na frente e esse é um round. Faz cinco rounds disso, beleza? Beleza? É isso, beijo, tchau!